E aí, pessoal, beleza? Rafael709 na área. E aí, galera? Nossa, eu me esqueci, que droga. Tá, pra quê? E aí, galera? Redstone falando, Redstone e tudo mais. Então, galera, estamos aqui em qual mapa? Quatro pilares! Sim, é um mapa bem legal. Bem legal. A gente começa com os vídeos básicos pra fazer. E muitas pessoas já fizeram um vídeo desse mapa, galera. Eu acho que vocês sabem diferenciar a pessoa que fez e a pessoa que criou, né? É. A pessoa que criou, ela tem o direito de... Não, a terra! Travei. Travou. Opa. Opa. Fez o girador. Aí, destravei. Vou guardar o balde aqui, porque ele é bem importante. Então, galera, pra quem... Cara, a gente vai precisar de mais Seppling. De mais... Bonimio, você sabia, né? Então, a gente faz uma fábrica de mobs. Então, galera, pra quem não sabe, quatro pilares são, obviamente. Quatro pilares! Precisamos de mais Bonimio. E cada um tem recursos diferentes, né? É, cara, Bonimio. Eu usei na árvore, velho. Eu usei na árvore. Sério? Eu usei na árvore, mas... Como você sabe, né? Na 1.5, eu preciso de mais Bonimio pra fazer crescer a árvore. Um peixe. Tá, beleza, galera. A gente vai dar um pause aqui pra resetar o mapa. E ver se a árvore cresce. Então, galera, até daqui a pouquinho. Tocou um oito vidros. Olá, galera, voltando. A gente resetou tudo e... Por sorte, nasceu a árvore, né? Né, a gente teve que construir gerador de pedra de novo. Pra não ficar chato, né? Né? Porque, cara, é muito simples fazer gerador de pedra, né? Pra quem não sabe... Pra quem não sabe, é novo no Minecraft, gerador de pedra é infinito. Quer dizer, pedra é infinita. Não! Aí, o que você acha de depois a gente fazer um gerador de pedra, pedra? A gente pode fazer um gerador de pedra bem grandão. Né? Você tá com vinte vidas. Ai, galera, também... Como o Hades, ele entende dessas paradas de... A parte técnica do Mind? Sim, ele botou uma vida, né, gente? E... Claro que eu não vou poder me avivar minha vida, porque não aparece o meu nome e tal. Isso é... Aí, mas se você aperta a tab pra ver a listinha, aparece a vida lá. Quem não sabe, tab vê os players do server, né? Isso, agora onde é que eu boto a cara que tem? Como é o primeiro episódio, a gente não vai fazer os objetivos, a gente vai mais... Começar, sei lá, trabalhar no mapa, né? Onde que a gente pode começar? Começar aqui. Já fez sticks? Fizemos uma picareta. Fizemos uma picareta. Fizemos uma picareta. Uh, sapling! Sapling! Não perde. Aí também foi comprovado no Minecraft que esperar a folha... Tipo, ela desaparecer e quebrar tem as mesmas chances de nascer uma sapling, né? Ou seja, não adianta ficar esperando aparecer ela. Ela é endurbana, né? Confesso que eu também acreditei nisso. É, era... Era... As pessoas acreditavam nisso, mas... Tipo, foi comprovado que isso não é verdade. Oh! Faz uma... Vai dar três pedras pra mim, que eu já faço uma picareta de pedra. Cara, eu não tenho... Eu só tenho duas. Beleza. É. Dá duas pedras aí. Então, o que que a gente vai fazer hoje? Deixa a ilha mais bonitinha. Sim, porque já que a gente nem viu as listas de objetiva, né? Não, não faz. Não, cara. Quebra mais rápido, né? A gente precisa de mais água. Só que não. Sim. Tampa a lava pra não ter perigo da gente cair. Não, cara. Vamos... Não, mas aí sim fica escuro. Assim fica escuro. Não tem problema. Eu ativo o Fulbright no... No vídeo. É, mas... Pra nós vai ficar escuro, né? É verdade. Fazer uma cerca? Sim. Não, você acaba... Vamos desper... Ui! Caiu na lava. Vai pra água. Ó, vocês viram que... Opa, tu, seu... Então, vamos fazer uma cerca aí e encher de água pra spawnar... Tipo, mobs pacíficos. Pronto, tá no easy. Agora começou a spawnar creeper aí. É. Eu acho que tava no piso. Beleza, eu vou começar a trocar a pedra por... Sim. Aí, galera, lembrando que... A terra nessa ilhazinha é muito pequena. Então, é bom vocês substituírem por... Né? Pedras. Eu acho que tem um baú lá embaixo. Será que eu vou lá pegar? É, cara. Eu pulei lá embaixo antes da gente gravar o vídeo. Eu caí, eu caí, eu caí. Ah, eu tô gravando. Eu caí? Ah, beleza, galera. Mas eu tô gravando. Pronto. Posso pegar uma terrinha aqui pra... Eu caí lá embaixo. Cara, você... Ó. Eu tinha madeira. Você tá com aquele sepinho, ó? Tô com três sepinho. Sério? Que sorte. Uhum. Hum, agora tá aqui. Vamos deixar a crafting table longe da lava, senão ela pode pegar fogo. E a gente... Não, crafting... Crafting table não pega fogo do nada, cara. Ah, sei lá, mas... Mas é feita de madeira? Como vocês podem ver, galera, eu estou usando o Fraps, ou seja, sem lag. Uh! Que eu usava o Bandicam, né? Que é um programa pra fazer tutoriais e acabava ficando com... Por favor, cara. Não fala a palavra lag no vídeo. Assim que você falou lag, eu travei. Ah, beleza. É uma... O que você tá fazendo hoje? Tô pegando pedra. Não! Deixa eu pegar duas madeiras pra gente fazer sticks. Uh! Travei. Dá uma pedrinha aí. Não tem. Então quebra aqui pra mim. Você taca a picareta? Não, eu caí lá embaixo. Eu caí no void. Beleza. Beleza. Botar as pedras aqui no baú, pra daí a gente... É, vou fazer uma coisinha. Nossa, velho, tô gripado. Sério? Uhum. Vamos plantar já essa árvore aqui. Faz um espacinho de terra pra gente plantar as árvores. É que eu vou fazer, né? Hum, com as pedras. A gente também pode esperar crescer naturalmente, né? É. Não, você comeu na ação. É mais que a comida? Você é o guloso. Ou o balde. Ou, Rafael. Ou o balde. Ou o balde. Não, você vai tacar lá fora? Não, velho. Deixa eu tirar uma coisinha aqui. O que você tá fazendo? Hum, beleza. Você caiu. Aham. Por que que você jogou o balde fora? Ah, você mudou a regra lá. Aham. Se... Hã? Pegou o autografoso. Hum, agora... Tá. Eu vou fazer a zona de plantaixo. Plantaixo. Cara, você tirou tudo do baú. Cara, você sabe que só dá pra plantar árvore em terra, né? Né? Voltando aqui, pessoal. A gente teve um leve problema de bugs com o Skype. Por quê? Não. Ah, eu sou muito fera, velho. Tá. Porque vocês sabem que o Skype não é aquela coisa perfeita de... Né? Vamos dar meu spawn point. Nossa, eu dei meu spawn point aqui. Em cima dessa pedra. Sabe o que você podia fazer? Tá muito baixo. Peraí, deixa eu... Ah, velho. Ah, mano. Você tá me empolgando, cara. Zero vida. Ah, mas a minha skin até voltou pra vestir, né? Não, voltou. Não lembro. Nós estamos gravando? Sim. Agora tá muito alto. O que você tá fazendo? Trocando as coisas. Você já tem pedras no baú? Vai. Preciso de uma picareta. Pera. Então não dá pra pegar aquele baú lá embaixo. Não é baú, velho. Não tem nada. Eu pulei lá. Sério? Uhum. Tá, beleza. Vamos tentar chegar em pelo menos alguma? Ilhazinha? A de Obsidian não dá? Vamos qual? Vamos naquela que tem clay pra gente poder plantar cactos? É, velho. De clay, não. Vamos na ilha. Cara, sua voz tá muito alta. É, vamos na ilha de clay. Mas, primeiro, eu fiz uma sonhada aqui, né? Deixa eu abaixar um pouquinho. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Tá, beleza. Sua voz tá super alta. Para de me bater. Cara, eu tava tentando quebrar a pedra, velho. Velho! Ele tá na minha frente, mano. Faz uma picareta aí, velho. Ou você tá com tudo com você? Mano, depois vamos fazer um pistão e fazer um gerador de pedra automática. Ah, que vai morrer na pedra. É, claro. A gente vai fazer um... Vamos fazer um episódio gigante? Não vai dar. Daqui a pouco eu não sei. Tá, beleza. Então, cara. A galera tá esperando. Eu não tô fazendo nada o vídeo inteiro. Então quebra pedra, velho. Então dá picareta se não dá pedra. Pega três pedras aqui, ó. Pega seis pedras. Faz duas horas que eu tô te pedindo. Mano, pega essa picareta. Pega essa picareta. Faz duas horas que eu tô te pedindo, não é picareta? Ah. Achei que você ia cair. Leque, leque. Sabe o que a gente pode fazer? Eu vou quebrar o bloco que você tá aí embaixo, né? Vamos acelerar o vídeo? O que eu tô te pedindo? Vamos acelerar. Vai precisar de volta três pedras. Ó, pegar a marcha. A grandeza é a coisa que vai te dar pra gente. Vai fazer tudo assim. Pum. Focada, velho. Ah, não é isso. Vou cair. É um estúdio. Vou cair. Cair. É um estúdio. É uma coisa que vai tirar o bloco que já tá aí. Viu? é é é é é o 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 zumbi zumbi caiu no void caiu no void o o enderman pegou um bloco de clay droga não eu desapertei o shift velho eu soltei o shift quando cheguei na morte essa palavra existe ui 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 não vou morrer então galera é agora o canal vai estar evoluindo vai ter vídeos mais editados porque vídeos editados porque todo mundo gosta de um vídeo editado né você vai ver mano você vai ver foi mal é que é engraçado quer que eu faça o mapa quer que eu faça o mapa ou não pera deixa eu ver o que esse villager tem pra trocar nada hum uma pedrinha pra fazer o mapa beleza uma pá cara você está meio mudo neste momento é pera eu tô tentando vou dar uma pazada na aranha pazada na cara não consigo trocar com o villager nossa nossa não ele troca esmeralda mas o que ele troca deixa eu ver não consigo trocar mas beleza galera esse vídeo vai ficar por aqui nós conseguimos o villager vai fugir tá beleza então tá bom galera o vídeo já deve estar muito grande a gente conseguiu chegar na ilha de clay e de novo então galera é que eu sou muito troll então galera acho que na próxima semana vai ter outro vídeo então até a próxima e dá um tchau pra galera tchau pra galera zumbi mato zumbi parou de gravar e até a próxima tchau